O reencanto é reencantar-se e voltar a cantar canções que me acompanham algumas já há 20 anos ou mais e outras mais recentes, todas da minha autoria, escritas sozinha ou em parceria com alguém. E este projeto nasceu porque eu estava grávida da minha filha e com uma necessidade muito grande de ter um encontro íntimo com o público, ou seja, o público sempre me viu com bandas e de repente descobrir-me no meu formato original, que é a voz e o violão, de forma muito crua, muito direta, muito honesta, digamos assim. O disco nasce no final de uma turnê que começou em 2022. Eram quatro concertos. Era para ser apenas quatro concertos, não havia história de discos. Em 2023, dissemos, bom, em 2022 foi forte, foi bonito, foi marcante, bora montar uma pequena turnê, 15 concertos. No final desses 15 concertos, um dos últimos concertos foi o da Union Chapel, que nós já tínhamos decidido gravar. Dissemos, olha, vamos só registar e ver o que é que sai daí. E tornou-se muito óbvio que aquilo era um disco. E em 2024 fizemos mais 20 concertos. Portanto, agora este disco vai sair como que a conclusão de um ciclo que se abriu numa gestação e que se fecha agora com este disco. Eu sou Cabo Verde. É só eu estar viva que eu já estou a viver Cabo Verde. Eu vivi Cabo Verde na minha infância, vivi na minha adolescência, vivi na minha juventude e nunca me cortei de Cabo Verde. Eu vou todos os anos, no mínimo, duas vezes por ano, quatro vezes. Ou seja, a minha família vive em Cabo Verde, o Cabo Verde é um povo de imigração, portanto, que também tem os seus tentáculos no mundo. Às vezes a pessoa está mais em Cabo Verde num bairro aqui de Lisboa ou de Providence ou Rhode Island, nos Estados Unidos, do que em certos bairros em Cabo Verde, portanto, uma das nossas características é transportarmos de forma muito forte a nossa cultura e recriarmos um bocadinho do espírito dessa morabeza, onde quer que a gente esteja. A minha multiculturalidade vem do berço. Ser cabo-verdiano já é ser multicultural. Depois, eu tenho um percurso de vida muito itinerante, eu vivi em muitos países desde a infância, portanto, isso moldou a minha forma de ser, de estar, de ver o mundo, de fazer música. Portanto, a multiculturalidade de Lisboa, de alguma forma, veio a calhar, alinha-se com a minha multiculturalidade e faz com que eu me sinta, então, mais em casa em Lisboa. Eu escolhi viver neste bairro, que é onde estamos hoje, que é aqui no Intendente, eu escolhi viver aqui pela multiculturalidade do bairro, de sair na rua e ouvir falar em diferentes línguas e hoje tenho muito orgulho que a minha filha esteja numa creche aqui, porque vai à escola e vê meninos de todas as culturas e eu quero que ela cresça assim. Portanto, eu acho que é uma grande oportunidade que Lisboa está a ter de crescer, de se enriquecer e de estar à altura do que o mundo precisa para o futuro.